Swing Music Antes era só um desejo, aquela coisa de beijo, agora é muito mais que passar vontade Daquelas que pega e não passa, que o corpo relaxa, você fica leve, eu fico suave Quero transpirar no seu corpo, na sua boca é meu gosto, passa a língua que eu vou salivar Esqueça até com vontade que eu quero te dar Tô com fome e sede de você Eu quero bolsar, quero fuder Sua mão bota na minha nuca, um pedaço seu na minha boca Só de pensar eu fico maluca Tô com fome e sede de você Eu quero bolsar, quero fuder Sua mão bota na minha nuca, um pedaço seu na minha boca Só de pensar eu fico maluca Ah, 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 ah Ah, 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 ah Swing Music Antes era só um desejo, aquela coisa de beijo, agora é muito mais que passar vontade Daquelas que pega e não passa, que o corpo relaxa Você fica leve, eu fico suave Quero transpirar no seu corpo, na sua boca meu gosto Passa a língua que eu vou salivar Diz que cê tá com vontade que eu quero te dar Tô com fome e sede de você Eu quero gozar, quero fuder Sua mão bota na minha nuca Um pedaço seu na minha boca Só de pensar eu fico maluca Tô com fome e sede de você Eu quero gozar, quero fuder Sua mão bota na minha nuca Um pedaço seu na minha boca Só de pensar eu fico maluca Alemás que no Beach Só pedaço seu na minha nuca Só pedaço seu na minha nuca Sua mão bota na minha nuca Só bebeda Swing Music